Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de reação e hoje estou reagindo mais um vídeo de RBG e não qualquer vídeo, mas o vídeo animado da nova música deles, que se chama Siempre e Estado Aqui. E como sempre, o link para o vídeo original na descrição e deixe seu like, deixe seu comentário também com mais recomendações das coisas que posso reagir, seja vídeo, música ou canal que vocês conhecem e gostem também. Então vamos lá, como sempre e Estado Aqui, Animated Vídeo de RBG. Vamos lá! Nossa! Sempre e Estado Aqui, com o Pedro Odor. Nossa, parece Babylon 5 ou algo assim. Nossa! Desde febrero he vuelto a escribir te tradiciones. Desde hace tanto quiero dar-te explicaciones. Con un lo siento quiero devolver el tiempo. Para volver y que en un beso me perdonesse. Nossa! Muito bacana a edição e a animação, que normalmente levam muito trabalho para fazer isso. Mas eu gostei, gostei como eles fizeram isso, como no espaço, se fala assim. Muito bonito da vida. Sei ao parecer... Não esquecer. Hum. O que tem tempo vai... O que tem tempo e tem tempo que... Te hizo contener la respiración. Sempre esta aqui. Só acho uma pena que dois dos membros faltaram aqui, especialmente adultos, mas eu sei que ela tinha um bebê, daí obviamente ela não pode participar da reunião, mesmo se for digital ou online apenas, mas é uma pena que não formam todos os membros, mas tudo bem. A terra. Bom, refrens legal. Nossa, muito legal. Nossa, muito legal. Nossa. Nossa, muito legal. Eu acho Star Trek, parece inspirado no Star Trek. Animação legal. Nossa. Nossa, muito legal, muito legal, bem feito na terra. Global Virtual Union. Nossa Senhora. Nossa, eles vão, tipo, eles vão pelo portal, né? Fazer uma transformação, não, se bimar, né? Como fala? Bim. Para o live ou a reunião. Bim. Ótimo. Como falei, gostei muito da animação, da letra também, do refrão. Bem no estilo deles, na verdade, mesmo que na época eles cantaram várias músicas que eu, obviamente, ainda não escutei todas, mas vamos lá com o tempo e, como falei, só a sua pessoalmente achei uma pena que não toda a equipe se reuniu ou vai se reunir, mas tudo bem. Mesmo assim, a música foi muito bonita, muito legal. Muito obrigado por assistir, gente, deixe seu like, deixe seu comentário também, se você tem mais sugestões, pode ser de RBG também, mas pode ser outras músicas ou outros vídeos também. E aqui tenho mais vídeos de RBG que já reagi e aqui tenho outros vídeos para você assistir também. Muito obrigado por assistir.